Um mais baixo aqui Se é assim que você quer, então vai ter Um jogo aberto Eu não tenho nada pra esconder Você sempre foi o grande amor da minha vida Mas foi você quem mentiu Pela última vez, vê se bota na sua cabeça Eu já deixei de te amar Quando você me traiu E destruiu o nosso amor Você deixou meu coração partido Mas você deve ter se divertido Então vá, vá, vá procurar seu lugar Pois o meu erro foi pensar um dia E o meu carinho você merecia Então vá, vá, vá procurar seu lugar Você não merece as flores que eu te dei Você não merece os sonhos que eu sonhei Você é curva perigosa na estrada Você não vale nada